Bem-vindo ao canal Coisas do Meier, eu sou o Paulo Meier e hoje com mais um vídeo de Semana na Oficina pra você Olha só, só lembrando que a promoção da parafusadeira que eu vou dar de presente ainda está valendo Quem for lá no vídeo e comentar está concorrendo, não esquece de compartilhar o vídeo aí pra ajudar a divulgar Tá bom? Então eu vou deixar aqui o link aqui em cima pra quem quiser assistir o vídeo, vou deixar lá no final Vai ter link em tudo quanto é lugar, vai ter na descrição, vai ter link em tudo quanto é lugar Então não foi por falta de link que você não clicou lá, não assistiu o vídeo e não vai participar da promoção da parafusadeira E essa semana eu consegui concluir aquele banquinho, que era o banquinho quadrado com peças de roxinho Então ficou bem legal, já está lá na sala, já fiz o vídeo, só falta terminar a capa dele Eu também não achei o nome pra ele, botei lá pra o pessoal me dar sugestão Aqui no Facebook, aqui no Youtube mesmo pedindo sugestões O pessoal ao invés de dar sugestão do nome do banquinho, acabou perguntando cadê as medidas Lamentável, eu só queria uma sugestão, o pessoal não leu o que eu pedi Mas assim, se você quiser dar uma sugestão de nome pra esse banquinho aqui Deixa eu dar um espaço aqui, eu vou botar aqui uma foto do banquinho pra você ver Tá bom? Então me ajuda com uma sugestão de nome pra esse banquinho aqui Que vai ser um dos próximos vídeos Agora eu vou falar pra você, vou mostrar pra você as novidades da semana Então pra mim a principal novidade da semana foi esse banquinho Que eu consegui concluir ele hoje, está faltando pintar, não está totalmente concluído Mas a parte de corte e tudo mais está pronta Então em breve vídeo aí pra você Agora deixa eu mostrar as outras coisas aqui No vídeo passado eu tinha pedido uma sugestão de o que eu poderia usar na minha cadeira Na cadeira escada que eu estou fazendo E o Luciano Luckman me deu a ideia de fazer com dobradiça, essa dobradiça de metro, dobradiça piano Então eu encontrei uma pra vender, acabei comprando e vou colocar ela Não consegui fazer hoje, mas está aqui a dobradiça piano pra fazer Comprei aqui de novidades também, comprei umas anilhas Chegaram as cavilhas que eu peguei Comprei esses rodízios aqui, comprei vários rodízios Pra fazer umas coisinhas legais Comprei esses aqui Comprei aqui também uns Como é que é o nome disso aqui? É suporte pra quadro Esse aqui também é suporte pra quadro Bem simplesinho, comprei nessas lojinhas de bazar Comprei essa rodinha aqui que é pra fazer Pra trocar uma que eu tenho na minha tupia ali Na minha tupia não, que eu tenho no meu desengrosso No móvel do meu desengrosso que quebrou Parafuso também, de novidade aqui E outra coisa legal dessa semana Que eu recebi foi aqui, ó Recebi uma tupia da Banggood E em breve eu faço um vídeo mostrando Ela e mais algumas informações dela Bem legal, gostei bastante dela Ela tem um corpo metálico aqui Que é bem reforçado Mas depois que eu testar Eu digo pra vocês como é que ela é Muita gente tem perguntado aqui Da minha serrinha Então, a minha serrinha Eu tô usando ela direto E esse banquinho que eu mostrei agora há pouco Eu fiz praticamente todo ele Com essa serra aqui Tô usando ela Fiz alguns ajustes Que eu vou mostrar Quero fazer um vídeo mostrando esses ajustes Que vão ajudar bastante Para não quebrar tanto a lâmina Também fiz aqui uma adaptação Na saída de ar Na saída de ar, não No coletor de pó Que ajuda muito esse coletor de pó Eu não usava E passei a utilizar É da água para o vinho O coletor de pó Muda totalmente o trabalho da serra Então, eu já gravei A construção ali Da adaptação do coletor de pó Porque o original não funciona Então, eu vou mostrar para vocês também Mais uma coisa que eu comprei também Tá para chegar São grampos Iguais a esses aqui de ferro Que eu gostei muito Eu tenho quatro desses E comprei mais seis Tá para chegar aí Comprei nesses Marketplace Marketplace Market share Não, Marketplace Então, talvez demone um pouco para chegar Vamos ver como é que chega Vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui em cima Vou deixar aqui em cima O link No izinho Clica no i aqui Para o vídeo Da promoção da parafusadeira Vou deixar na descrição do vídeo O link para a parafusadeira Quem quiser ver O anúncio Dessa tupia aqui Da Banggood Também vou deixar aqui embaixo Também caso você queira ver Vou deixar aqui do lado O bannerzinho para você clicar E ir lá para o vídeo Da promoção da parafusadeira Clica lá Comenta Não deixa de comentar Tá valendo muito a pena E um muito obrigado especial A todo mundo que comenta os vídeos Que... Todo mundo que comenta Que compartilha Que dá o joinha Pessoal que tá sempre aqui Muito obrigado a vocês Vocês ajudam o canal A estar sempre no ar Um grande abraço E até o próximo vídeo Agora é de verdade